Fala gente, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, bom dia, tudo bem? E o nosso tema diário, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer em relação a você no dia de hoje? Será que essa pessoa pensou em você? O que ela vai fazer? O que ela sente? Qual foi o pensamento dela? Mentaliza a pessoa aí, tá? Lembrando a vocês que se não eu combinar com vocês, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21987738386, eu sou o Igor, ok? Vamos embaralhar aqui as cartas, vou fazer três montinhos e vamos fazer a sua escolha, gente. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, ok? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, sentimentos dessa pessoa por você. Qual será o sentimento dessa pessoa por você? E ação, o que essa pessoa vai fazer, né? Será que essa tartaruga vai se movimentar, gente? Será que vai ter ação? Esse é o canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês que todo dia tem live no Instagram, todo dia não, de segunda a sábado, às 16 horas agora, tá? Às 16 horas, de segunda a sábado. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é 21987738386, ok? Eu sou o Igor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montinho feito, vamos ver o montinho 2. Montinho 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfeito. E o montinho 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfeito. Gente, então vamos lá, olha só. Pedrinha preta, montinho 1. Preta não, azul escura. Pedrinha marrozinha, montinho 2. E pedrinha verde, montinho 3. Faça a sua escolha aí, por favor. 1, 2 ou 3. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá bom, gente? Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha azul escura. Vamos lá? Qual foi o pensamento dessa pessoa hoje por você? Vamos ver. Mentaliza a pessoa aí, por favor, tá, gente? E vamos ver qual foi o pensamento dela por você. Vamos ver qual foi o sentimento dela. E qual vai ser a ação dessa pessoa, o que essa pessoa vai fazer. Vamos lá, gente, aqui no montinho número 1, tá, gente? Qual foi o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa que pode dar um relacionamento com uma estrutura para ela. Você pode dar uma estabilidade familiar. E ela entende que você é a realização do desejo dela. O que isso significa? Essa pessoa entende que você é uma pessoa para ter uma família, tá bom, gente? É uma pessoa estabilizada, é uma pessoa que quer um compromisso sério com ela, entendeu? O pensamento dessa pessoa por você é maravilhoso, tá? Essa pessoa, ela entende que está na hora de ter felicidade com você, de ter uma estabilidade, de ter um romance, tá? Muito positivo aqui o pensamento dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que por muito tempo, ela teve muitas oportunidades perdidas e se arrependeu por isso. E com você, ela não vai deixar passá-la, que é uma novidade, tá? Esse é o pensamento dela. Ela vai se jogar nessa relação, tá bom, gente? É uma relação nova que vai valer muito a pena. Se vocês já tiveram alguma coisa, é uma nova chance de um relacionamento, tá bom? O pensamento dela é muito positivo. E com a linha de pensamento dela, linha de sentimento dela. Essa pessoa no dia de hoje, ela está pensando muito com a razão, tá, gente? Ela está planejando, ela está fazendo um planejamento, entendeu? Para se declarar para você ideias novas. Essa pessoa está começando a sentir um amor por você verdadeiro, gente. Ela vai te dar uma notícia inesperada a qualquer momento, tá? Eu vejo um reviravolta nessa relação de vocês, aonde provavelmente essa pessoa, ela vai te oferecer algum tipo de estabilidade, tá? Essa pessoa parece que acordou para a vida nesse momento. O medo que ela tinha, parece que ela está perdendo. O único medo que ela tem hoje é de perder você. Por isso que ela vai dar um reviravolta nessa situação. Essa linha de sentimento dela. E qual é a linha, e o que ela vai fazer, na verdade, né? A linha da atitude dela. Bom, eu vejo aqui que essa pessoa, nesse exato momento, essa pessoa, ela está precisando de clareza. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa, ela está entendendo que ama você. Ela tem um pouquinho de dúvida só, entendeu? Provavelmente ela está entre você e uma outra pessoa, alguém que saiu da vida dela, alguém que está saindo, tá? Provavelmente é um triângulo amoroso aqui, mas eu vejo que você vai ser a parte que vai ter êxito. Por quê? Ela quer celebrar com você momentos, ela quer te ofertar amor, ela quer se comunicar com você, ela tem muito sentimento por você. E ela, aqui saiu o 10 de copas no final, que fala do final feliz no amor. Essa pessoa, você vai ficar com ela, você vai ter uma família com ela, tá? É uma plenitude do amor, é muito amor aqui, gente. Essa pessoa está decidindo por você. Parabéns para quem escolheu a opção número 1 aqui, ok, gente? Muito positivo. Lembrando que se não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp 21 98 773 8386. Para quem escolheu a pedrinha vermelha, opção número 2, tá, gente? Vamos lá, estou um pouquinho rouco, me desculpa aí. Mas, tipo assim, eu garanto que vai dar para você receber essa mensagem com muita vontade, com muita moca. Para quem escolheu a opção número 2, gente, pedrinha vermelha. Opção número 2, pedrinha vermelha. Qual é o pensamento dessa pessoa aqui? Montinho número 2, pensamento da pessoa. Bom, gente, o pensamento dessa pessoa, como essa pessoa pensou em você? Essa pessoa pensa em você com muito desejo, ela pensa com muita paixão, ela quer novidade, tá? Ela quer novidade com você. Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa que ela pode confiar. Você é uma pessoa que é uma pessoa honesta, é uma pessoa que age sempre na razão, tá, gente? Você é uma pessoa que ela pode ter um início. Se vocês não tiveram nada, você pode ter um recomeço, tá? Essa pessoa entende que vai ter vitórias ao seu lado, ela entende que você é o triunfo, você vai solucionar os problemas dela na área do relacionamento, porque ela entende que você é uma pessoa com uma visão diferente, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que tem muito amor para ela, e você é uma pessoa que quer um envolvimento grande com ela. Então, essa pessoa está muito feliz na linha de pensamento em relação a você. E pensando dessa forma, essa pessoa entende que no sentimento dela, o que ela sente hoje é um sucesso, é o início de um sucesso, é uma estabilidade, é uma superação, uma transformação. Ela entende, desculpa, ela entende na linha do sentimento dela que hoje o que ela está sentindo por você é uma coisa, é uma abundância de sentimentos, é alegria, é uma paixão, entendeu? Então, você veio somar muito na vida dessa pessoa, e ela entende que ela vai ter uma estabilidade ao seu lado, porque você faz ela ficar segura, tá? E essa pessoa está extremamente encantada com você, ela tem muito desejo sexual por você, provavelmente vocês estão longe, essa pessoa está longe de você, está bem distante, tá? Mais uma vez, uma rapidez de movimentação, e ela vai chegar para falar com você, ela vai vir, vai querer te encontrar, ela vai fazer qualquer coisa para estar ao seu lado, tá bom, gente? Essa pessoa tem muito sentimento por você. Essa pessoa, ela quer um relacionamento, ela quer um equilíbrio com você. Provavelmente, pode ser um relacionamento kármico, tá? Parece que vocês se conhecem de outra vida, o sentimento dela por você é maravilhoso, gente. Qual vai ser a ação dessa pessoa, gente? Essa pessoa, ela vai se jogar para você sem pensar duas vezes, tá, gente? Ela não vai medir consequências, não vai fazer nada, ela vai buscar e se jogar para você. Ela vai agir na aventura, ela não está nem aí para nada, ela vai lutar por esse amor, que ela entende que é você, tá? Essa pessoa, ela só, como eu falo, como eu posso dizer isso para você? Essa pessoa, ela está fugindo de alguma coisa do passado dela, onde ela teve muito sofrimento, e você vem com uma válvula de escape para ela. Você vem mostrar para ela que nem tudo foi culpa dela e que ela pode vivenciar uma vida melhor agora. E você vai ser essa pessoa, tá, gente? Só que, o que que diz aqui? Essa pessoa, ela não vai agir tão rápido, tá? Ela vai até você, mas depois ela vai dar uma paradinha. Por quê? Ela vai agir com, como eu posso falar, agir com equilíbrio, né? Ela vai buscar o equilíbrio. Por quê? Provavelmente, vocês realmente se conhecem de outra vida já. E isso vai assustá-la um pouquinho. Mas vocês vão ter alguma coisa, algum relacionamento. Por quê? Porque a amizade e o carinho é muito grande aqui, entendeu? E você não sai do pensamento dessa pessoa, entendeu? Essa pessoa pensa muito em você. E ela estuda a possibilidade de ter alguma coisa com você. Muito positivo aqui a opção número 2 também, gente. Muito legal mesmo. E agora a opção número 3, a pedrinha verde. Lembrando a vocês, todo dia tem live no Instagram, tá? Às 16 horas, todo dia não, de segunda a sábado. Sempre erra a mesma coisa, né? Incrível. Vamos ver, gente. O pensamento da pessoa número 3, tá? Pensamentos, sentimentos. E a atitude do ser amado aqui, da pessoa número 3 aqui, gente. Qual vai ser a atitude, qual vai ser a atitude dessa pessoa, gente? Compartilha esse vídeo, marca seus amigos, tá? Segue a gente nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, tá? E quando você compartilha, você está ajudando quem está precisando ouvir uma mensagem. Pode acreditar. Qual o pensamento dessa pessoa aqui, da opção número 3, por você no dia de hoje? Se a pessoa te acha uma pessoa atenciosa, uma pessoa protetora e dedicada. Essa pessoa realmente está começando a sentir algo por você. Eu vejo aqui um amor. Essa pessoa sonha com você. É um sentimento compartilhado, tá? Essa pessoa sente exatamente o que você sente por ela. Bom, gente, essa pessoa também, eu vejo que é uma pessoa que está emocionalmente muito envolvida com você também já, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela está... Como eu posso te dizer? É uma pessoa... É uma mulher muito amorosa, gente. É uma mulher muito amorosa. Eu estou pegando energia dessa pessoa aqui. É uma pessoa que está muito encantada com você. Ou seja, o pensamento dela é racional, é um pouco fria, mas por dentro é uma pessoa amorosa, é uma pessoa totalmente dedicada. E ela não tenta mostrar isso, tá? Porque ela tem medo. Mas essa pessoa vai ter um novo sentido na vida. A conexão de pensamento de vocês é muito grande, tá bom? Essa pessoa está começando a ver a verdade vir na luz, a clareza. Ela está começando a entender o seu sentimento por ela. E essa pessoa tem intuição muito forte, gente. E por isso que ela sabe que pode ter uma estabilidade com você. O pensamento dela é muito forte. Hoje, hoje, essa pessoa, ela está buscando a força interior dela. É uma pessoa que está com muita sabedoria, tá? E pensa demais em você. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Essa pessoa está com muita coragem, está com muita força para tomar uma decisão, uma iniciativa. Ela tem muito desejo sexual por você. Essa pessoa pode te surpreender a qualquer momento, tá? Qualquer momento ela pode te surpreender com uma notícia de um relacionamento, alguma coisa. Ou te chamar para sair, porque ela tem muito desejo sexual. Essa pessoa está muito encantada com você, tá? E ela até sonha em construir uma família com você. Hoje, aqui, realmente, o sentimento dela é um sentimento muito bom, muito bom. Essa pessoa, ela entende que ela tem necessidade de fazer mudança no jeito dela de ser, para ela poder se adaptar a você também, tá? Porque parece que ela já vem com ferida no coração e ela não quer misturar as coisas. Por isso que ela vai fazer essa mudança, tá? Pode ter certeza que essa pessoa, ela está vindo para ficar na sua vida. Essa pessoa também é uma pessoa que, mais uma vez saiu aqui, a carta amada de cópias que fala de encontro íntimo. Essa pessoa idealiza ter momentos de amor com você. Se já não teve, tá? Se nunca teve, ela quer ter. Se teve, ela quer ter novamente, tá, gente? Porque você é o sonho dela. É muito amor, gente. Muito amor. Muito bonito isso aqui. E qual a atitude dessa pessoa? Essa pessoa, no dia de hoje, essa pessoa, ela tem muito apego a você, tá? E com esse apego todo, de vez em quando, ela fica um pouco desconfiada, tá? E retraída. Porque ela não sabe que sentimento é esse tão forte que ela está tendo. Entendeu? E isso assusta ela. E com isso, essa pessoa fica com medo de você abandonar ela. Ela fica com medo de uma possível separação, tá entendendo? Então, essa pessoa é onde ela se fecha. É onde ela não consegue tomar uma atitude com você. Ela está aprendendo a dosar isso para poder tomar a coragem de tomar as decisões dela, tá? Essa pessoa, ela fica com o coração apertado. Esse medo deixa ela bloqueada, entendeu? Aí ela fica triste. Aonde ela evita de te encontrar. Aonde ela fica com esse distanciamento, entendeu? Ela entra em conflito. Mas tem muito amor, tem muito sentimento. Ela vai tirar esse trauma aqui. Isso aqui é algum trauma do passado, gente. Aonde você pode colaborar para ela sair dessa situação. Bom, consulta as particulares, WhatsApp, 2198-773-8386. Gratidão.